O jogo é difícil, a gente sabia que ia ser difícil, não ia ser fácil. Aqui é muito quente, úmido, mas a nossa equipe conseguiu jogar bem. Acho que o importante de tudo, por mais que foi 1x0, tivemos muita chance, mas o importante foi somar os três pontos. O jogo foi muito difícil, mas a gente tem muita chance. A gente tem muita chance hoje. Por que a gente tem uma oportunidade? Faz parte do jogo. Não tem muito de uma oportunidade. Como a gente perde, eles também perde e faz parte do jogo. Como eles não tiveram a oportunidade, foi ter ganado o jogo. Não tem fonte, você não tem fonte, você não tem fonte, mas o problema foi o momento. Acabou a gente tem uma oportunidade, a gente tem um lugar de rosto, o chazem e o nascimento. Vamos trabalhar como a gente tem trabalhado para fazer nossos três pontos. Não depende só da gente, mas a gente vai trabalhar para conquistar os três pontos e seja o que Deus quiser no próximo jogo. Vamos fazer o trabalho, vamos fazer o que nós vamos fazer. Vamos fazer o que nós vamos fazer. Vamos fazer o que nós vamos fazer. Não depende de nós, mas vamos ver o que Deus vai fazer.